Do meu rote parou No hámbul uruç Nemo na tumiak lá Tzegi atzi amra Vamaro hobi trohi Osim sa hoznie Teko na boto kore Vamra tomaro bekai Somo eva E desi kora E desi sats tomara ma Joro shabai Ponyeak shate E shou shabai Gori desi kake Teko na boto aru boto kore Vamra I jagro to tzuba Vamra I jagro to tzuba Vamra I jagro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL